O Enzo tem quase dois meses. Desde o nascimento, a Leia enfrenta dificuldades na hora da amamentação. Só percebi porque eu sentia essa presa, dor da língua, só que eu achei que era dente. Não deu vontade até de desistir, de dar mamar ele. Eu sentia muita dor, parecia que ia arrancar fora. Há três anos, a Luana também passou por isso. Na sala de parto, as fotos que o fotógrafo tira, né, colocou uma foto da minha filha bocejando e ela não elevava a língua. A Júlia ali, ela ficava mordendo o meu peito, além da dor que eu sentia que era muito intensa. Além do peso. A Júlia perdeu muito peso já dentro da maternidade. A dor delas tinha um motivo específico, a anquiloglossia, conhecida como língua presa. A forma de tratar a anquiloglossia é cirúrgica. Então a gente precisa soltar aquela membrana que está impedindo a língua de ser movimentada da forma normal e adequada. O Enzo e a Júlia fizeram o teste da linguinha ainda na maternidade, mas tiveram problemas. Então não me passaram, saí do hospital sem saber. O teste não foi bem realizado, porque ela não examinou minha filha. O exame está previsto em uma lei federal que entrou em vigor em 2014. Com isso, hospitais e maternidades têm a obrigação de realizar o teste em até 48 horas após o nascimento da criança. A lei, então, visa proteger a criança, porque a maioria das pessoas saem das maternidades e depois acompanham com pediatras, mas perdem esse momento especial de resolver o problema ainda na sua origem. Em Vila Velha, o hospital de Cobilândia realiza o exame. Em três anos, 3.700 testes foram feitos e 60 crianças foram encaminhadas para a cirurgia. Cariacica e Serra estão apurando as informações. Não conseguimos retornos sobre a realização de exame pela Secretaria de Saúde do Estado. Os procedimentos foram aprimorados com o laser. É importante a gente diferenciar as técnicas cirúrgicas. Tem técnicas cirúrgicas com laser, com bisturi convencional, tem com bisturi elétrico, mas o laser tem essa peculiaridade de poder agir no tecido, ele tratar o tecido para ele reparar mais rápido. Com a autorização da Leia, a mamãe do Enzo e também da doutora Beatriz, a nossa equipe entrou na sala de cirurgia, por isso estamos paramentados com touca, máscara e também o jaleco. O bebê já está sendo avaliado pela equipe e daqui a pouquinho vai passar pelo procedimento cirúrgico. Então, Leia, o procedimento acabou. O que você está achando? Já dá para sentir diferença? Muita diferença. O que você percebeu? As mordidas que eu estava tendo, as presas que eu estava prendendo muito. Já não tem mais? Não, agora eu já não sinto mais nada. Mudança que a Luana também percebeu. Quando a Júlia fez a cirurgia, ela falou, coloca no peito. Aí eu, mas já? Não tem que esperar um tempo? Ela, não, coloca no peito. Ali eu já vi a diferença. Beatriz e Luciana escreveram e lançaram um livro sobre os impactos da língua presa na amamentação. A gente tem um livro aí que pode ajudar muito pediatras, osteopatas, consultoras de amamentação, fonoaudiólogos, aos odontopediatras que tratam a anfiloglossia. Só quem viveu de pertinho a dificuldade sabe a importância do diagnóstico precoce. Eu acho que era isso que ela estava precisando. Foi só coisas boas para a mãe e para a Júlia. Em duas semanas engordou um quilo. Tchau. Tchau. Tchau.